O juiz Eduardo Pio Mascarenhas da Silva, da primeira vara criminal de Goiás, homologou o laudo psiquiátrico forense sobre a sanidade mental de Amanda Partata. Ela é acusada de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados. O pedido do laudo foi feito pela defesa de Amanda Partata, mas depois que o documento ficou pronto, os advogados dela questionaram a validade do mesmo e pediram uma nova perícia médica que foi negada pela justiça. O juiz determinou ainda a continuidade da ação penal e marcou para o dia 25 de junho uma audiência de instrução no processo. Os peritos atestaram que no dia do crime, Amanda apresentava quadro clínico compatível com o transtorno de personalidade borderline, diagnóstico de bulimia nervosa e transtorno desmórfico corporal. Mas concluíram que apesar disso, ela era plenamente capaz de entender a gravidade dos atos praticados. E o diagnóstico citado não alterou a capacidade de entendimento, planejamento, premeditação e cuidados para que o crime não fosse descoberto. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado. A advogada Amanda Partata comprou potes de bolo em um supermercado e teria envenenado os alimentos com o produto comprado pela internet. Em seguida, ela foi até a casa das vítimas, Leonardo Pereira Alves e Tereza Alves, com o pretexto de fazer uma visita, uma vez que a família acreditava que ela estava grávida do filho de Leonardo. Ele e a mãe, Tereza Alves, comeram os bolos envenenados. Passaram mal, foram hospitalizados, mas morreram no hospital. O advogado da família das vítimas comentou a decisão. O laudo psicológico trata da capacidade de entendimento que a Amanda tem no momento que ela executou o crime, o bárbaro crime pelo qual nós estamos aí a discutir. E demonstra que ela não tem nada de doida e que ela tem sim que ser responsabilizada pelos seus atos. Então, vamos lá.